Primeiro eu quero conhecer de onde vem o Robert, de onde vem o Juan, se esse nome é verdadeiro mesmo. Porque as duplas sertanejas tinham um tal de mudar de nome, é uma coisa impressionante. Pra ele não é diferente. Não é diferente, acertei. Então, Robert e Juan. Robert é Robert mesmo? Não, meu nome é Robson, mas próximo um pouquinho. Mais próximo do Robert. Próximo, é próximo. E o seu é Juan mesmo? Não, meu é Djalma. Djalma. Eu já caio pra outra... Gente, por que toda dupla sertaneja quer mudar de nome? Imagina só, né, meu? Quando você botou uma dupla, você fica ensaiando, o locutor te chamando. Então, Robson e Djalma não dava alívio. Não dava muito certo, né? Não dava muito certo. E aí, quem criou o nome Robert e Juan? Na verdade, Robert e Juan surgiu de um sonho que eu tive, com 11 anos de idade, com o nome da dupla Robert e Juan. Você me ensina isso, tá vendo? Você vai ser mais fundo do negócio. Que legal. Só que assim, eu sonhei realmente com ele. Isso daí com 11 anos de idade, e com 17 anos foi quando eu conheci o Juan. Não, então, peraí, deixa eu entender. Você sonhou com ele, ele pessoa... Com ele pessoa e era adulto a Robert e Juan. Mas que legal, mas era também um amigo seu, já de infância ou não? A gente se conheceu literalmente através de uma gambiarra. Muitos anos depois. É verdade. Como assim gambiarra? É que assim, eu trabalhava numa loja de instrumentos musicais, isso anos depois do sonho. Trabalhava numa loja de instrumentos musicais lá em Mojiguassu, que eu nasci em Mojiguassu. E ele na cidade vizinho, Mojiguassu, e ele foi fazer uma gambiarra lá no pedal de bateria. Antes de cantar, eu era baterista. Você era baterista? Eu era baterista, fui arrumar uma peça, né? E sempre cantava também, sempre gostava de cantar no chuveiro. Cantava em coral de igreja, né, meu? Meu Deus, coral de igreja, Brasil, olha só. Olha onde veio parar no CTN. Tá, aí vamos continuar no sonho. Você então sonhou com o nome da dupla e ele, você já tinha visto? E era ele, a pessoa dele. No entanto que até, assim, o dia que eu tava lá no trabalho, o rapaz chegou assim, ó, tem um rapaz aí te chamando aí pra fazer uma gambiarra. Eu não sei fazer isso aí. Eu digo pra você, assim que eu saí, aquilo lá me arrepiou de cima da cabeça. Eu olhei ele e falei, caraca. Olha o que você vai falar. O sonho meu. Então, é o homem da minha vida. Eu tô, eu tô. Cara, eu tô simplesmente chocada com essa história. De verdade, hein? Eu tô muito chocada com essa história porque predestinou, né? Tá, se imagina quando ele me falou pra mim. E assim, o que mais me impressiona que é assim, eu sonhei com 11 anos de idade, eu conheci ele com 17. 17, então foi sensacional.